A UFENAS agora possui mais dois cidadãos ilustres. O piloto Vitor Correia e a empresária Célia de Souza Gomes, que foram agraciados com o título de cidadão honorário do município. Ele nasceu no ano de 1990 na cidade de São Paulo, mas é paulista por um acidente de percurso. Isso ele mesmo enfatizou em seu discurso durante a sessão solene da Câmara de Vereadores, quando recebeu o título de cidadão honorário de UFENAS. Os pais são naturais de Minas e quando ele era apenas um bebê, a família voltou para o estado natal. A princípio moraram em Guapé, depois UFENAS e há muito o piloto Vitor Correia de Oliveira Júnior, ou só Vitor Correia, como é bastante conhecido, já se considera cidadão de UFENAS, cidade que o acolheu de braços abertos. É uma responsabilidade muito grande, né? A palavra cidadão traz muitas coisas para a gente. Eu quero fazer jus a esse título de cidadão da cidade de UFENAS e estou muito feliz de ter merecido pela Câmara dos Vereadores. Aos 24 anos de idade, Vitor já traçou uma história repleta de conquistas no automobilismo. Graças a Deus eu consegui esse lugar ao sol e estamos batalhando aí cada hora numa categoria e já ano passado fui o único campeão internacional do Brasil, trouxe o título de campeão europeu para o Brasil, então venho tendo sucesso, graças a Deus. A reitora da UFENAS, professora Maria do Rosário Araújo Velano, participou da solenidade. Meu maior patrocinador, que eu agradeço tanto ao professor Edson Velano e sua família, né, que é a UFENAS. O professor Edson está sempre olhando por mim e até hoje carrega com muito orgulho tanto a cidade de UFENAS no peito quanto o nome da UFENAS, da instituição. Com uma homenagem assim, ficou impossível para Vitor Corrêa, pai, disfarçar o orgulho. Também nem seria preciso, afinal, seu garoto sempre fez por merecer. Ah, não tem explicação, né, é como se fôssemos todos nós, né, é uma emoção muito grande. Dos títulos que ele conquistou no esporte, talvez seja o mais importante, é esse de cidadão fenece. Quem fez a indicação para a entrega do título de cidadão honorário ao piloto foi o vereador José Carlos de Moraes, o Carlinho Vardemar, que sempre trabalhou fomentando o esporte entre crianças e jovens de famílias de baixa renda de UFENAS. Isso é uma felicidade muito grande para a nossa cidade e para as crianças que sigam esse exemplo, né, que é um garoto jovem e pode, quem sabe, torceremos para que seja piloto da Fórmula 1, tem capacidade para isso. A empresária Célia de Souza Gomes também foi homenageada com o título de cidadã honorária de UFENAS. A indicação partiu do vereador Paulo Agenor Madeira, o Paulinho do Asfalto, que assim como Célia, é natural da cidade de Alterosa e escolheu UFENAS para construir sua vida. Chegou como empregada, hoje era emprego e ajudou no desenvolvimento e no alavancamento do nosso município. Além de ser conhecida por suas conquistas no meio empresarial, Célia também ficou muito popular na cidade devido a sua simpatia e modéstia, que sempre garantiram muitos clientes. Para mim foi uma honra muito grande o convite que fizeram e os vereadores todos que me nomearam. Eu nem acredito, sabe, fiquei muito feliz mesmo.